muito chorosa, muita quebrantada, já sentindo a minha... Eu fiquei tanto tempo no mundo que eu não sentia mais os membros do meu corpo. Parecia que eu frutuava, porque andava muito doidona, então não tinha aquele momento de sóbria. E aquela semana foi um momento de sobriedade, foi um momento assim... Meu Deus, está acontecendo alguma coisa comigo. E, quando eu cheguei lá, aquela mulher, ela jejuou, ela orou pela minha vida. E ela já sabia, e ela já estava com um lenço na mão, não me esqueço, ela com aquele lenço secando as lágrimas, porque ela sabia que era o dia que Deus ia exaltar o nome dele naquele lugar. E eu não sabia. Eu falei, você está bem no cantinho. E ela... Deus começou a palestrar com ela, começou a dizer para ela como que ela conquistaria. Hoje em dia eu faço isso, ela faz e hoje quem faz sou eu. O Senhor, qual o louvor que eu canto para essa pessoa, para tu mexer. E ela cantou um louvor. Pela fé eu contemplo no meio do templo um homem de branco. E eu... Eu não sei. Aquilo tomou conta de mim. Tomou conta de mim. E eu aceitei Jesus naquele dia, naquela quarta-feira santa, e fui batizada com o Espírito Santo no mesmo dia. Nossa, Flávia, que experiência tremenda. Foi, foi. No mesmo dia. Eu levantei a mão, o Espírito Santo de Deus pailou. O trabalhar de Deus, assim, é muito particular, né? Muito particular. É peculiar. Quando ele quer fazer, ele faz e acabou, e não tem essa de... Ah, eu demorei um ano, demorei dois anos. Não, não, não. Quando tem que fazer, ele faz mesmo isso. Eu nunca tinha visto nada. Eu nunca tinha tido visão. Nenhuma experiência. Eu nunca tinha tido uma experiência. E naquele dia, eu não vi o rosto, eu não vi... Ah, tinha o cabelo de fogo, tinha a mão. Eu não vi. Mas eu vi um ser me encurralou ali naquela hora. Sabe? Eu não sei. É inexplicável. Aí ela falava... Ele está perguntando onde é a sua dor, porque tu choras tanto. E isso mexeu muito comigo. Ele está perguntando, ele quer saber, ele se importa com você, né? E ali acabou. Aceitei Jesus como meu salvador, fui batizada ali, com o Espírito Santo, e dali o Espírito Santo veio... Moldando. Moldando o meu caráter. as arestas. Eu não sei até onde esse vídeo vai chegar, mas eu quero dizer algo aqui. Nada é impossível para o nosso Deus. Sabe? A pessoa que você olha mais remota da face da Terra, ali acabou. Olha, não acabou. Porque, para mim, tinha acabado, mas ele começou tudo de novo. Me deu um novo, me deu uma família. Eu, sinceramente, quando eu consigo trazer alguém e eu falo assim, gente, fica tranquilo, que ele vai transformar tudo. Porque foi o que ele fez na minha vida. Jesus de Nazaré. Foi ele que fez. e... E... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma